Oi flores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo, vou começar esse vlog, gente, fazendo sabão caseiro. Que desde a minha gestação tô falando de fazer sabão caseiro, né, mas não tinha como, né, porque eu tava grávida e não podia mexer com soda. E essa soda já tem alguns meses que tá ali, eu acho que já tem mais de seis meses guardada. Então eu vou aproveitar e fazer, porque faz tempo que eu não tenho mais sabão. A última vez que eu fiz, o meu sabão durou mais de seis meses. E é muito bom, né, eu já fiz aqui no canal. Eu vou fazer aqui de novo, tá bom? Eu vou ensinando passo a passo de como que faz. Eu sei que tem gente que tem medo da soda, né, gente? É a primeira vez que eu fiz, eu fiquei morrendo de medo de fazer. Mas deu super certo, primeira vez, né, eu fiz já a segunda, acho que a terceira. E se eu não me engano, essa aqui é a quarta vez que eu tô fazendo. E daí é isso. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, mas o passo a passo é aqui no vídeo, tá? Gente, a soda eu vou usar em escamas, que é o que eu tô acostumada a usar, mas tem líquida também. É a 99%. Abaixo disso eu não sei se é bom, não sei, gente. Esse aqui... 99%? É, 99%. Esse aqui, um quilo, aqui. Dessa aqui é a soda Bell. Tem outras marcas por aqui, mas a melhor é essa daqui, da nossa região. Não sei se vocês encontram da mesma marca, mas se tiver 99% é boa. Aí, gente, usa luva, bota se você tiver, calça, óculos, porque é perigoso, principalmente se você estiver usando a primeira vez, tá? Daí uma bacia, não pode ser bacia de alumínio, porque senão derrete. Nada de alumínio, nem colher. E lugar aberto, gente, não faça em lugar fechado, tá? Que é perigoso. Por causa da soda ficar saindo aquele vapor. Aqui vai 2 litros de água. Eu vou colocar primeiro. Eu vou colocar aqui. Vou colocar só do primeiro, ele é meio perigoso, por causa do vapor. Daí como esse negócio da jarra, do enxerador, tem 1,5 litro, daí eu coloquei mais 500, que daí dá 2 litros. Ó, é assim, tá, gente? É de escama. Usa uma madeira ou um cabo de vassoura. Eu uso cabo de vassoura. Meu Daniel quis fazer esse daqui. Aí eu vou mexer isso aqui até ele ficar transparente. Gente, eu troquei, porque tá sujo. Aí vai enchendo de gruminho. Tão vendo que já ficou transparente? Daí agora a gente vai colocar o óleo. O óleo vai 5 litros. Eu já fiz com 4, mas dessa vez eu aumentei pra 5. Aí eu coei, gente. Eu pego um bombril e coloco na peneirinha e coloco o óleo que eu vou guardando. Porque querendo ou não, mesmo a gente coando vai ficando alguma coisinha, né? Porque daí vai engrossando com o passar do tempo. E como tá muitos meses guardado, aí vai ficando assim, sabe? Aí eu vou mexer mais um pouquinho, daí eu vou colocando os outros produtos. Vou mexer o vidro inteiro. 100 ml de água sanitária. E 100 ml de sabão e pó. Aí agora eu vou mexer, gente. Por uns 20 minutos, por aí. Ó, gente. Aqui tem álcool 70, tá? O meu, que bem pouquinho, deu 50 ml. Aí eu vou acrescentar aqui. Da última vez que eu fiz, eu coloquei álcool. Aí ficou bom. Vocês viram que já muda até a cor, já, ó. E não fica aquele cheiro ruim de óleo. Fica um cheiro bom. Gente, eu mexi aqui, ó. E não vou deixar ele endurecer tanto, igual da outra vez que eu fiz. Que eu vou fazer um teste pra ver se vai deixar aqui na bacia, tá? E daí depois a gente desenforma, porque até hoje eu não fiz suporte, gente. Eu vou ter que comprar uma bacia daquelas quadradas. Mas é isso, eu vou deixar aqui pra fazer teste. Tchau. 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 Brantinho. Maravilhoso. Música Gente, dia seguinte, eu fiz o teste pra deixar mais molinho, só deu uma engrossada, né, no sabão. Aí, nas outras vezes eu deixava, né, ele quase cria ponto, assim, de endurecer, né. Mas, assim, eu pesquisando, endurece do mesmo jeito. Aí, eu desenformei hoje de manhã, porque ontem eu tava fazendo, acho que era uma base de 10 e pouco. Terminei, acho que era umas 10 e 40, por aí. Tem que até preparar as coisas, as coisas assim. Mas, eu mexi mais ou menos uns 20 minutos. E deu ponto, ó. Ficou do jeitinho que eu faço mesmo. E o cheiro, gente, não fica cheiro de óleo. Que eu sempre recebo perguntas, assim, quando eu gravo, né. Não fica cheiro de óleo. Daí, dessa vez, eu fiz com mais óleo. E eu acho que dá pra acrescentar até mais água, eu acho. Só que a minha base era um pouco menor, né. Daí, na outra vez, eu vou fazer no balde. Eu transfiro pra um suporte, né. Porque a base eu tava com medo de quebrar também. O Daniel falando que poderia quebrar. Daí, a gente decidiu deixar ali mesmo. Daí, quando você for desenformar. Aí, você coloca num lugar que ventile, sabe. Pra ele secar. Que agora mesmo tá chovendo, né. Tá nublado. Mas, ele já tá bem firminho. E, depois que você vai usar, é depois de uma semana, gente. Tem gente que deixa pra usar até 20 dias. Porque a soda, ela meio que vai corroendo, sabe. A mão da gente, essas coisas assim. Se for usar na hora. Sabe. Então, é isso. Aí, sobre esse tanto aqui, ó. Que foi desfarelando. Quebrando, certo. Aí, eu vou... Esperar mais um pouquinho pra eu usar ele. Pra eu lavar um pano de prato. Lavar uma panela. Aí, depois eu vou testar e mostro pra vocês, tá. Mas, ficou assim. O sabão ficou maravilhoso. Bem branquinho. Ó, gente. Se eu tivesse cortado um pouco menor, ia dar uns 30 pedaços. Eu acho até mais. Só que daí eu cortei um maior, né. Deu 29 pedaços. Então, rende. Vale a pena fazer. Tem gente que acha que dá muito trabalho e tudo. Mas, vale a pena. Porque rende, gente. Dura meses. Um sabão em pedra lá daqueles... Que a gente compra o tamanho grande, assim. Da IP. Eu acho que tem de outras marcas também. Alve. Alps, eu acho que é assim que fala. É... Aqui na minha cidade, por menos de 16 reais, você não compra. Sabe? É um... Que vem 5. E esse aqui ganha muito mais do que aquele lá, sabe. Eu acho. Pra lavar roupa. Pra lavar louça. Aí, eu peguei um sabão lá, ó. Ele não tá curado, gente. Que eu fiz ele, né, ontem. Daí, tô usando ele hoje. Tem que deixar, como eu falei, uns 7 a 20 dias. Depende muito. Eu uso depois de 7 dias. Que tá curado, né. Aí, com o passar do tempo, né. Vai curando. Mais ainda. Porque a gente não usa aquele tanto de sabão por 20 dias, né. O meu mesmo dura... A última vez que eu falei com vocês, 6 meses, né, ó. Aí, eu vou usar... Palha de aço. Que daí eu vou aproveitar e arear essas panelas aqui. Tô tirando o sabão aqui. Pra vocês verem a espuma que faz. Eu já ouvi falar de colocar sal, né. Que dizem que endurece mais, né. Dizem que se colocar sal, endurece mais rápido o sabão, né. E se colocar açúcar, é... Não fica... Com... Da soda não fica corroendo muito, sabe, gente. Fazendo o tipo que dá uns cortinhos na mão, sabe. Ó, podem ver, ó, o que eu usei agora. Mas que ele não tá curado 100%. Mas até eu publicar esse vídeo pra fazer a cura e tudo mais, gente. Vai demorar, né. 7 dias até eu liberar esse vídeo. Então, a gente já faz a prova aqui da espuma, né. E da limpeza. Então, é isso, tá, gente. Eu ouvi falar, né. Eu nunca fiz. Eu acho que na próxima vez, eu acho que eu vou colocar. Porque eu tava fazendo umas pesquisas de sabão novo, né. Daí, preferi fazer do que eu já faço normalmente mesmo. Eu vou mostrar aqui a espuma de como que faz aqui a espuma. Que espuma bastante. Ó. Ó. Agora. Eu fiz banho ontem à noite. Sobrou um pouquinho na panela. Eu tampei a panela. Pra me lavar hoje, de manhã, né. É. Eu vou mostrar a banha que eu fiz. Já tem receita aqui no canal de como que eu faço. Banha, né. Ó. Daí eu fiz banho ontem. À noite fica bem branquinho. Ó. Branquinho. Ó. 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 Tchau. Ficou bem limpinho, bem areadinho. É... Aí é isso o resultado, gente, da espuma e a Ariana Panela, né? Pano de prato também. Ficou bem limpinho. Ficou bem limpinho.